Outro adolescente foi apreendido, acusado de tráfico também. Desta vez foi na região norte, lá no conjunto Aquiles Stengel. 104 pinos de cocaína, 24 pedras de craque e dinheiro trocado foram apreendidos com um adolescente aqui na região norte. Essa apreensão foi no Aquiles? Positivo, né? Nossa viatura estava em deslocamento, em patrulhamento pelo conjunto Aquiles. Quando avistado um menor em atitude suspeita, um menor já conhecido em meio policial, foi dado voz de abordagem ao mesmo e encontrado com ele cerca de 104 pinos de cocaína, 24 pedras de craque e uma quantia bem relevante de eno. Detalhe, né, tenente, que ele confessou que realmente estava traficando naquela região, né? Sim, já conhecido em meio policial já, por inúmeras passagens, entre elas tráfico de droga e por ser menor aí acaba se utilizando, se digital para poder aí praticar os crimes. A polícia tem feito a parte dela e apreendendo esse adolescente quantas vezes for necessário? Com certeza, né? Vamos encaminhá-lo aí quantas vezes for necessário, não importa se é maior ou se é menor, vamos dar canseira aí para esses traficantes. E o prejuízo para o traficante foi muito grande, né? Com certeza, né? Um prejuízo imenso, visto que a cocaína é uma droga muito cara e se tratando aí de 104 pinos, né? Com certeza é um prejuízo bem relevante para ele. Tomara que esse moleque fique um pouco mais de tempo apreendido agora, né? Com certeza, né? É a resposta que tem que ser dada à sociedade, que espera aí que esses meliantes fiquem atrás das grades um bom tempo e evite aí propagar tamanho e malefício ao cidadão de bem. O duro é você ter a certeza, quase que 100%, de que esse adolescente não vai ficar tanto tempo apreendido. O duro é isso, cara. Tem um monte de passagem pela polícia pelo mesmo crime. E agora de novo.